Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, depois de uma longa ausência de algumas semanas, volto a esta tribuna para manifestar o meu desalento com a vida pública deste país. Eu gostaria de estar aqui discutindo como fez o Senador José Jorge a respeito das riquezas naturais do Brasil, com as quais ele tanto se preocupa, e não, gostaria de estar falando sobre isso, e não, como falarei sobre algo muito pior, que é a dilapidação do capital ético deste país. Senador José Jorge, nós poderíamos não ter um barril de petróleo, nem um metro cúbico de gás, poderíamos ser uma das potências mundiais em termos de desenvolvimento. O Japão não tem nada, o Japão não tem petróleo, não tem gás, não tem riquezas minerais, a Coreia do Sul também não tem nada disso, senador Antônio Carlos, e nos dá um banho em termos de desenvolvimento, não apenas econômico, desenvolvimento humano também. Eu acho que o que está faltando neste país mesmo, sempre faltou, foi uma elite dirigente, um compromisso com a coisa pública, capaz de fazer neste país o que precisaria ser feito, que era investimento em capital humano. Veja que país é este, estamos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis senadores, pleno mês de agosto, que estamos em recesso branco. Por que não se reduz a campanha eleitoral a 30 dias, e se transfere o recesso de julho para setembro, e nós ficaríamos com o Congresso aberto, de casa cheia, até 31 de agosto, faríamos 30 dias de campanha em recesso, oficial, remunerado. Estamos aqui no faz de conta, como disse o ministro Marco Aurélio, esse é o país do faz de conta, estamos fingindo que fazemos uma sessão do Senado. Estamos em casa sem trabalhar, estou em Manaus há quase um mês, recebendo, sem fazer nada, não sei, para o Congresso Nacional, pelo menos. Como se ter animação em um país como este, onde um presidente que, há poucos, até poucas semanas atrás, até poucos meses atrás, era sabidamente como é, um presidente ponivente, como nos piores escândalos de corrupção que já aconteceram neste país, e esse presidente está marchando para ser eleito, talvez em primeiro turno. É desinformação da população? Não, não é. Se fizermos uma enquete em qualquer lugar deste país, todos concordarão, ou a grande maioria, que o presidente sabia de tudo. Então votam nele sabendo que ele sabia. A crise ética não é só da classe política, não, parece que ela atinge grande parte da sociedade brasileira. Ele vai voltar porque o povo quer que ele volte. Democracia é isto, eu me curvo à vontade popular, mas inconformado. Esta será uma das eleições mais decepcionantes da minha vida. E a declaração pública, solene, histórica do povo brasileiro, de que isso, desvios éticos por parte de governantes, não tem mais importância. Isso vem até da classe dos intelectuais, dos artistas. Que episódio deplorável aquele que aconteceu no Rio de Janeiro, semana passada. Artistas, não é? Uma manifestação de solidariedade ao presidente, com declarações cínicas, cínicas, desavergonhadas, senador Antônio Carmo Magalhães. Um compositor dizer que política é isso mesmo, fez o que deveria fazer. O outro dizer, política é meter a mão na M. Um artista, em qualquer país do mundo, a classe intelectual é a consciência crítica de uma nação. Aqui é essa. É isso que a classe artística brasileira, pelo menos uma grande parte dela, é o povo conivente com isso. E pagos pela Petrobras. E pior, pior ainda. Se estão fazendo isso, interesse próprio, porque recebe de empresas públicas contratos milionários. Isso é a putrefação moral desse país. E o povo vai reconduzir o presidente, porque a política é isso mesmo. Eu tenho quatro anos de Senado. Não me candidatarei em 2010. Não quero mais ver a vida pública. Vou cumprir o mandato que o povo no Amazonas me deu. Não vou silenciar. Ele pode ser eleito com 99,9%. Eu estaria aí na tribuna dizendo que ele deveria ter sido mesmo, era destituído. O que ele fez é muito grave. É muito grave. Me curva a vontade popular. Mas não sem o sentimento de profunda indignação. A classe política, não é, Fábio, essa já puderceu há muito tempo mesmo. Esse congresso que está aqui, desculpem a franqueza, é o pior do que eu já participei. Pior legislatura da qual eu já participei, dentro do senador Antônio Carlos. Nunca vi um congresso tão medíocre. Claro, uma minoria ilustre, respeitável, tem o cumprimento, mas a maioria infelizmente tão medíocre, tão punível intelectual e moral tão baixo. Nunca vi. O que você pode esperar disso aí? Não sei. Eu não vou mais perder meu tempo. Vou continuar se protestando sempre, cumprindo meu dever. Isso não é uma... Não teria justificativo eu dizer que não vou fazer mais nada. Vou cumprir rigorosamente meu dever nesse Senado até o último dia de mandato. Mas para cá não quero mais voltar. Não. Países que têm um congresso desse, que têm uma classe política dessa, que têm um povo... Senador Antônio Carlos dizem que polícia que não deve falar mal do povo. Eu falo. Eu falo. Parte da população que compactua com isto é lamentável. E que sabe, né? Por desinformação, não. E que não é só o povão, não. É parte da elite, inclusive, intelectuais. Compactuam com isso porque são iguais, se não piores. Eu vou continuar nessa vida pública? Para que, Senador Antônio Carlos? Eu louvo a excelência, que é mais velho, um pouco mais velho do que eu, e vai continuar ainda. Mas eu, para mim, chega. Vou continuar pelejando pelos jornais, por todos os meios possíveis, mas como ator na vida política, na vida pública desse país, depois de 2010, não quero mais, não. Elejam quem vocês quiserem, né? Podem chamar até o Fernandinho Beiramar e fazê-lo presidente da República. Não vai com o meu voto, mas se quiserem, façam. Mas o meu desalento é profundo e deixo aqui isto registrado nos anais deste Senado. Infelizmente, eu gostaria de estar fazendo outro tipo de pronunciamento. Mas eu falo o que eu penso, perco ou não voto, pouco me importa. Eu não quero mais voto mesmo. Estou encerrando minha vida pública daqui a quatro anos profundamente desencantado com ela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.